Olá, eu sou o Júlio. E olá, eu sou a Clara. E nós somos um casal de namorados, que namora, vai fazer seis anos, em Abril. E estamos noivos, portanto vamos casar este ano. Nós conhecemos-nos no Centro Académico de Braga, é uma obra da Companhia de Jesus. E naquela época integrávamos a equipa de animadores. E foi nesse contexto que nasceu a nossa relação. Cada um de nós teve e está a ter um percurso, um crescimento na fé. Cada um no seu movimento ou congregação. No caso da Clara, ela está no Movimentos Focolares e eu estou com os irmãos de La Salle. E a verdade é que, olhando para esse percurso, vemos que esses valores em que crescemos foram muito importantes para a base da nossa relação. Portanto, são também o sustento da nossa relação. Sim, acima de tudo também somos um casal como todos os outros. Temos os nossos momentos bons, temos também alguns momentos em que discordamos. Acima de tudo, temos feito um esforço por dialogar, por conversar, por saber qual é que é a opinião do outro. Mesmo quando achamos que nós próprios é que temos razão, que é o que acontece quase sempre, não é? Mas temos feito um esforço neste sentido. Principalmente, temos usado e pensado muito na frase O que não cresce, decresce, não é? Do Padre Vasco. Que é muito isto. Temos tido cuidado com algumas palavras que usamos um com o outro. Porque, realmente, se aquilo que estamos a dizer não é construtivo para o outro, se calhar devemos pensar duas vezes, não é? Portanto, o que não cresce, decresce. E a verdade é que também tentamos ser dinâmico, sermos dinâmicos na nossa relação. Nós investimos na nossa relação, por exemplo, nós procuramos, ao longo destes anos, integrar um grupo de partilha entre casais de namorados, cristãos, alguns com mais tempo de namoro, outros com menos. Mas o interessante foi refletir, foi olhar para o presente enquanto casal, sobre as várias dimensões do ser casal e, desta forma, também crescermos juntos. E, ao mesmo tempo, também perspectivar o futuro, já que também éramos acompanhados com alguém que já tinha muita experiência. Sim, também foi cada vez mais claro que nós namorávamos e queríamos casar e queremos casar, não para que cada um de nós seja feliz, mas para que façamos o outro feliz. Portanto, eu quero casar porque quero fazer o Júlio feliz e o Júlio quer casar comigo porque me quer fazer feliz. E achamos que é muito por este caminho que construímos esta felicidade juntos. Também é importante para nós esta componente da família, não é? O conhecermos a família do outro é algo que nós achamos que é muito importante. Ajuda-nos a conhecermos o outro e, por isso, todas as semanas tentamos despender de um tempo para, efetivamente, estarmos com a família do outro. E isso tem nos ajudado a crescer também. É, e sim, no fundo, nós entendemos que esta é a nossa vocação, esta é a nossa missão dentro da Igreja. É ser casal para dar testemunho. E sim, o matrimónio é, de facto, a nossa vocação. E sim, o matrimónio é, de facto, a nossa vocação. E sim, o matrimónio é, de facto, a nossa vocação. E sim, o matrimónio é, de facto, a nossa vocação.